Pessoal, há alguns meses atrás eu gravei nesse mapa aqui que é a torre de youtubers e vocês gostaram bastante e eu fiquei sabendo, gente, que atualizou aqui o mapa então hoje nós vamos jogar, então não se esqueça de deixar o seu like pandástico e se inscrever aqui no canal, pois estamos rumo a 1 milhão de inscritos e bom, aqui ó, tá escrito fica em casa, gente, hashtag fica em casa e bora lá, gente, tô muito ansiosa pra saber quais são as novas fases de youtubers, gente quando eu gravei aqui, né, eu lembro que tinha até a fase do Locus ou dos dois marmotas acho que era até os dois marmotas e bom, a primeira fase tem eu aqui, gente e o link do mapa vai estar na descrição caso vocês queiram jogar, ok? então vamos lá, gente ai, desculpa pelo shift, é que eu tô acostumada, gente, a jogar com shift eu desacostumei a jogar normalzinho assim, sabe? porque eu acho que fica mais fácil com shift, gente, então é isso vamos lá para a segunda fase aqui, que é da Unicorn Girls Games acho que é isso, eu tenho dificuldade de falar o nome do canal delas e eu já morri, gente morri tudo bom, tá? vamos lá, então, gente, vamos ver se a gente... eu quero muito saber, e eu sei também nossa, eu morri de novo que tem a fase do Jean, então eu tô muito ansiosa pra ver, gente eu não vi quais são as fases novas, não estou sabendo então vai ser uma surpresa aqui pra mim bom, agora que eu deixei de morrer, vamos para a fase da Família Money Girl essa aqui é a minha fase favorita, né, gente, porque é a Júlia vamos lá ai, aproveitem pra comentar quais dos youtubers aqui vocês mais gostam dessa torre, ok, gente? então bora lá, vamos passar aqui a torre... a torre não, a fase da Júlia Júlia Money Girl, plano fase dedicada pra uma amiga ok, gente, vamos na fase, então, aqui da amiga da amiga dica, ao invés de ir pulando tente andar pelos blocos hum, ah, bem mais fácil, gente, ó calma, aqui tem que dar umas puladinhas ah, não acredito tá, gente, vamos tentar aqui de novo então, eu... eu mosquei ali, gente, eu mosquei pera, eu acho que eu vou ir pulando nesse final aqui pra não ter problemas aqui, beleza gente, eu acho que eu... eu desacostumei a jogar parkour aqui, hein e agora vamos para a fase da Vitória Money Blocks vamos lá, gente a fase da Vitória é bem fofa, gente, é bem rosa eu amo rosa, assim, fraquinho, que é a cor pastel na verdade eu amo todas as cores, né, que vocês sabem que eu amo arco-íris e tudo mais então, bora lá por enquanto tá fácil, né chegamos aqui na fase do Godenot, gente eu amo Godenot, assistia muito hoje em dia eu não assisto tanto, assim, gente mas, antigamente eu assistia muito o canal dele aqui, beleza ah, gente do céu, o que que tá acontecendo comigo hoje? eu tô no bando, na verdade lá vai eu com minhas desculpas, gente mas não é desculpa, é verdade mesmo aham, sim é que é assim, tá muito frio aqui na minha cidade agora deve estar o que? Uns 8 graus menos? então meus dedos estão aqui gelados chegamos na fase aqui dos dois marmotas, gente vamos lá dois marmotas, que eu gosto bastante deles então vamos lá aqui ah, tá, agora é a fase do diário do casal gamer, gente que eu sou amiga deles também conheço o canal deles há um bom tempo, gente gosto bastante, tá, vamos lá essas fases aqui eu já tinha visto no outro vídeo mas eu não lembro se tinha essas plataformas girando aqui, gente eu acho que não, eu acho pelo que eu me lembro e não tinha nem aquela coisa de andar, aquela esteira, gente ok, chegamos na fase do locus acho que a do locus tá igual ou não acho que essa esteira aqui não tinha vamos aqui no do spag morri spags, não sei gente, é, acho que daqui pra cima dessa verde eu já não sei qual é mais, gente então agora vamos ver as novidades aqui do mapa da torre de youtubers ok ou será que eu já tinha? não ah, é da Nicole, gente olha aqui a Nicole ai, gostei, gente sou amiga da Nicole inclusive tem dois vídeos aqui no canal com ela, gente então, se você não viu é só procurar aí na Tachapanda e Nicole Mafia que vocês vão achar bom, quem é você? aquelas gente, eu não sei quem é desculpa não sei quem é, gente mas vamos ver aqui, então, né eu sinto que eu sei mas que eu não sei, gente porque assim pela skin, às vezes eu não conheço a pessoa mas vamos lá tá, passamos aqui dessa fase e agora quem é? a Melzinha, gente a família da Melzinha e pra quem não sabe eu conheci recentemente a Melzinha a Alissa, o Detona a mãe dela também, gente conheci eles pessoalmente e são super legais, gente então vamos lá vamos passar aqui a fase é um labirinto? eu acho que é, gente parece ser um labirinto tá, eu acho que é fácil é, até que tá fácil de quem será a próxima fase tan, tan, tan a Luluca, gente olha a Luluca o pai da Luluca a mãe da Luluca, gente ai, eu amo ela também, gente vamos lá então, passar na fase da Luluca ela ama pandas eu amo pandas comenta aí de quem que vocês gostam aqui da torre eu gosto de todo mundo na verdade, gente não tem muito canal assim que eu não goste tá, é difícil é só eu acompanhar mesmo por conta do tempo tá, passamos ai, não acredito gente, olha a melhor fase aqui, olha do Jean Coffin arrasou, hein tá, vamos lá, gente vamos pular aqui pera, parece que tá escrito coffers olha que chique gente, a fase do Jean tá podendo ok, vamos lá ai, meu Deus bati minha cabeça ai, tem que ter bem por aqui tá, nossa que legal um escorrega um escorrega é tipo um corredor, né e agora gente, eu não sei quem é pera que isso tem uma câmera ali, gente oxe tá, vamos lá torre dos youtubers olha será que a gente por onde que a gente vai gente pera ai, que legal tipo um um coisinha mostrando aqui, ó tem o meu canal no Techa Panda Unicorn Girls Games Julia Money Girl Vitória Money Blocks a Smurfettino Godenot os dois mamotes o Lox Diário do Casal Gamer a Nicole o Spags a Lulu com o Jean e aqui tem ah, aqui tem foto de quem gravou gente ah, o nome dessa aqui é Muda Games gente, olha e olha tem eu aqui meu vídeo gente comenta aí se vocês já assistiram o meu vídeo antigo tem também aqui o vídeo da Nicole tem o canal da Mel olha gente que legal tem o vídeo do Jean aqui da Mandinha Game e aqui acabou ah, tipo a gente passa numa retrospectiva né gente que legal amei eu gostei hein e aqui tem o mesmo final né pera vamos ver vamos ver aqui ah, é da Ice Cream parceira com o jogo ah, então essa fase aqui é de uma parceira gente que legal e vamos ver se tem alguma coisa ali no final né deixa eu vir aqui hum obrigado por jogar a beta da torre youtuber mais atualizações estão vindo olha que legal gente então vai ter mais atualizações e não ganhar nada aqui não né ah, ganha um emblema gente então gente esse foi o vídeo de hoje comenta aí se vocês gostaram da torre aqui hoje estou fazendo vocês comentarem bastante né então é isso um beijão e até o próximo vídeo tchau